Música Os gols foram todos no segundo tempo, logo no começo, bate e rebate na área do Fantasma e Guilherme abriu o placar para o Napolense. Era o resultado, cobrança de falta, jogada ensaiada e o zagueiro Guilherme só teve o trabalho de sair para o abraço, 1 a 0, Penapolense. Música 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 Música